Oi, gente! Tudo bem com vocês? De todo o meu coração, espero que todos vocês estejam bem. Bem, estamos iniciando mais um vlog pela graça, pela misericórdia e fidelidade do nosso Deus. E hoje estou iniciando a minha segunda-feira, gente, aqui no trabalho. Sempre inicio lá em casa, junto com a minha família, mas hoje resolvi falar um oi para vocês aqui no meu serviço e dizer para vocês que o nosso Deus é maravilhoso em todo o tempo. E que para nosso Deus não há nada impossível. Basta a gente acreditar, viu? Se as coisas estão difíceis aí, as coisas estão complicadas. Quero dizer para vocês, não perderem a fé e a esperança e ser fiel ao Senhor no pouco, ser fiel ao Senhor na dificuldade. Que Deus, Ele fará maravilhas no teu coração se você não sair da presença dEle. Não saia da presença do Senhor. Vai valer a pena a fidelidade de vocês, porque uma coisa eu garanto. Nós somos falhos, né? A gente pode prometer alguma coisa para alguma pessoa e não conseguir cumprir. Mas o nosso Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. E não tem nada que Ele não possa cumprir. Sabe por quê? Porque toda autoridade, todo o poder dos céus e da terra está na vontade de Deus. Então, assim, tudo que Deus prometer para você, Ele vai cumprir. E tem tantas promessas maravilhosas do nosso Deus na palavra dEle, e a palavra dEle não passa. É a mesma lá de ontem, é a mesma de hoje, e será a mesma eternamente. Então, assim, não se sinta, assim, excluído da graça do nosso Deus, porque, assim, Jesus morreu na cruz por mim, por você. E o nosso Jesus prometeu que todos aqueles que viessem até Ele, que entregassem sua angústia, seu fardo, Ele ajudaria a carregar. O fardo se tornaria um pouco mais leve, suportável. Não que você vai ficar sem provações, sem dificuldades, mas que você teria força para suportar, né, todas elas. Gente, eu estava vendo o canal lá da minha prima Tice, se vocês ainda não conhecem, vão lá conhecer. Eu tenho certeza que você que gosta de vlog, gosta de rotinas reais de pessoas, dona de casa, de mãe, servas do Senhor, uma rotina bem verdadeira. Assim como o meu canal, o da Tice também é. Eu se inspirei muito no canal dela, apesar que o meu esposo, ele mexe com o YouTube já faz mais ou menos há uns 10 anos, quase. E ele sempre falava, assim, para mim criar um canal, né, mas eu não estava preparada e não tinha, assim, vontade, né. Aí, a minha prima começou a gravar vlog, achava, assim, um máximo, acho um máximo o jeito que ela se expressa, sabe. A verdade do canal dela, assim, isso me inspirou a ter coragem de gravar também. Amigas, eu estou aqui lavando o banheiro da Ju. Nossa, essa buchinha aqui, ou essa, tipo, a buchinha, como quebra meu galho, gente. Ela, a gente faz assim, ó, deixa branquinho, assim, ó, o rejunte, ó. Gostei, gente, quero comprar uma para mim, para me lavar meu banheiro. Principalmente, né, quando a gente se mudar, que é tudo novinho, para tentar deixar mais sempre branquinho possível, né, deixar mais branquinho possível. Que da hora! Oi, gente, voltei depois de um tempo, né, estou aqui no centro com as crianças, a gente veio, bom, eu vim pagar conta, e daí aproveitamos também e viemos comer um leixinho aqui no mercado. A gente já terminou de comer, só falta o Vivi, né, Vitor? Eu comi uma coxinha e dois pastelzinhos. Vocês comeram o que? Eu nem sei o que era aquilo, é, vem. Vocês comeram, eu esqueci de mostrar, tá? Uma coisa de salsicha. É, bem gostoso, né? Tomamos um suco natural, né, Vitinho? E a gente está terminando para continuar a jornada de pagar contas. E hoje é o dia... Ai, meu celular está desfocando, vocês me perdoam, tá, gente? Não sei... Ah, que boquinha boa! O Vitor come do mesmo quanto que a gente, né, Via? Antigamente ele deixava metade do lanche, agora ele come tudo. Tá bom de apetite, rapaz? Aí sim, hein? Vão devagar e mastiga bem. Se não aguentar comer agora, nós leva para casa. Então tá, eu vou levar. Põe aí, embrulha ele, ó. A bagunça que a gente faz, meu Deus! Meu Deus, Vitinho! O cabelo tá no olho, filho! Pessoal, a gente tá aqui, eu tô de olho numa coisa, bem aqui na minha frente. Um dos meus panetones preferidos. Na verdade, eu prefiro chocotone. E todo mundo lá em casa, né, Evelyn? A gente, aqueles de fruta, a gente não curtiu muito, não. Olha, gente, que delícia, vontade de pegar. Mas eu não sei se eu vou pegar. Tá R$26,98 a unidade. Só que é super chocolate. E pra quem está me acompanhando há mais tempo, sabe que a gente comprou uma casa nova. Estamos, assim, ansiosos pra mudar. Ainda não nos mudamos porque ainda tinha algumas coisas pra ser terminada na casa. E mais documentação. Graças a Deus, gente, ontem, quando eu cheguei no meu serviço, tive uma notícia muito boa, que foi a gente estar com a chave da casa. Isso significa o quê? Significa que podemos nos mudar, né, assim que nós terminarmos de agilizar algumas coisas que faltam. E agora, gente, chegou o grande momento que é a nossa mudança e a gente está correndo atrás dos detalhes pra acontecer, né? Temos que comprar os móveis, temos que ajeitar as coisas da casa, como lâmpadas e tudo mais, né? Que a gente necessita pra nos mudar. E eu quero que vocês nos acompanhem, né? Aí, nesse trajeto até a mudança. E, gente, eu e meu esposo estamos aqui nos ajeitando pra gente ir lá pro centro. É, começar já a procura das coisas, a resolver as coisas pra nossa mudança. E no próximo vlog, não neste, que não vai dar tempo, eu também quero ir lá na casa vazia, mostrar a casa pra vocês, mostrar cômodo por cômodo. Então, ó, no próximo vlog, já vamos ter aí o tour completo pela casa. É, é verdade, o tour completo pela casa. E eu tô muito ansiosa pra vocês verem, tá bom? Então, é isso aí. Fique atento aí que o canal tá cheio de novidades e eu estou muito feliz, gente, em poder compartilhar tudo isso com vocês, tá bom? Pessoal, eu também tenho uma coisa maravilhosa que nós, donas de casa, somos apaixonadas. Que é o quê, gente? As coisinhas pro nosso lar, né? Os potinhos, cada detalhe da nossa cozinha deixa nós, donas de casa, apaixonadas. Porque a gente ama essas coisas. E, gente, eu comprei hoje um jogo super completo de mantimentos da Tapu Air. A Evelyn, gente, vai aqui me ajudar, né, filmando, mostrando. Gente, eu tô aqui na casa, tá uma bagunça, porque eu não tô tendo tempo de organizar essa casa. Gente, já tá pra se mudar. Então, mas eu quero muito mostrar pra vocês esse jogo incrível. Gente, vocês vão se apaixonar, porque eu tô apaixonada. Então, pessoal, tô aqui ajoelhada aqui pra mostrar certinho pra vocês cada potinho. Olha que lindo, mostra, filha. Olha o jogo, assim, mostra. Pode ser de longe, assim, porque eu vou mostrando um por um mesmo. E a Evelyn ficou apaixonada, né, Evelyn? Sim. Quem é que viu, será, o jogo? Eu que vi que tava lá, a mãe nem ia ver. É, porque a Evelyn, gente, ela ama essas coisas de casa também, viu? Ela é bem apaixonadinha, gosta de coisas modernas. Eu fico de olho, tem gente que nem lida, que eu gosto. É, da idade da Evelyn, tem meninas que nem lida. Eu reparo, não sei. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês rápido, porque eu tenho que sair com meu esposo atrás dos móveis do guarda-roupa. Senão o vídeo vai ficar gigante. É. Olha, gente, esse potinho aqui é lindo, ó, preto e branco, como todos os outros. Tem uns, que é dois, só tem dois aqui que é preto, né, filha? Uhum. Que é o de erva mate e o de café. Mas eu vou mostrar, ó, esse potinho aqui, ele é pra farinha de rosca. No cá. Deixa eu mostrar. Ó, mostra, vira ele pra mostrar. Tá focando? Olha, daí tem um monte de coisinha escrita. Talvez eu não vou usar pra farinha de rosca, vou usar pra pôr farinha de trigo mesmo, que a gente usa mais do que farinha de rosca. Aí esse daqui, gente, é de feijão. Confesso que não usamos muito feijão, mas quando nós temos, já põe, né? Deixa aí, gente. Deixa aí. Até eu queria usar. É. É bom que quando comprar fica organizadinho, não fica assim aquele pacote lá, né? Esse aqui, gente, é o de café, ele vem pretinho. O de feijão, super bonitinho, vem com várias frases sobre o feijão, né? Ó, farofa, tutu, calabresa, meu feijão. Várias frases relacionadas ao mantimento que tá aqui dentro, que é o feijão. Esse daqui é o café. Gente, olha que coisa mais lindinho. Ele vem diferenciado, vem na cor preta. E também tem várias imagens relacionadas ao café. E também várias palavrinhas. Tem um coisinho aqui. Sim, ó, com o desenho do café. Aqui escrito. Fica de novo, gente. Pingado, café pingado. Loucos por tarpuer, puro. Esse aqui, manchiato. Não sei se é assim que se pronuncia. Com leite, que a mãe gosta. Ó, café com leite. Eu e o Vítio somos apaixonados. Quentinho. Tudo frases relacionadas ao café. Muito legal, né? Aqui também, gente, é outro potinho com... Milho para pipoca. Milho para pipoca. A gente usa bastante. Então, a gente vai usar bastante esse... Vai ter sempre cheio. Sim. Vai ter sempre. E também, gente, é muito fofo. Igual eu falei dos outros. Vem com os desenhos relacionados à pipoca, ó. Cinema, bacon, carinho, doce, panela. Tudo relacionado. Muito fofo, né, gente? Agora, esse aqui é o sal. O potinho de sal. Que também é fofinho. Com vários nomes também, ó. Que a gente usa o sal como batata frita. Temperinho. Olha que fofinho o desenho que tem, né? Do saleiro. Isso que faz o detalhe, né? Sim, muito fofo. Um capricho, né? Um mimo, gente. Olha, esse aqui é chá. Então, a gente pode pôr o chá mate aqui dentro. A gente usa bastante chá. Né, filha? É, provavelmente sempre vai ter chá mate, né? Sempre. Que é o chá que a gente usa mesmo. Que todo mundo em casa gosta. Daí vem a xícara. Olha que graça. Muito fofinho também. Uma graça, né, gente? Olha aqui, ó. Folhinhas. Amamos. Lindo. Tem até o biscoitinho pra acompanhar o chá. Esse daqui, gente, a Tata, né? Que é a dona da loja que eu compro lá. Ela pegou e falou assim que... É esse, filha, que ela falou que é muito raro. É difícil achar. Ela falou que é muito difícil esse pote desse tamanho. Ela falou que vem, mas assim, menor na revista da Tapueli. Ela falou que sempre vem, tipo, como se fosse aquele do feijão. Sim, pequenininho. Então, grande assim, ela falou assim que é um achado. Esse daqui cabe um pacote grande, ela falou. É. Então, assim, é muito melhor você colocar o açúcar já no grandão. Porque daí você coloca lá dentro, né? E olha, gente. Vem, ó, gente, que coisa mais linda um cookie cake. Fala, Evelyn. É. Suspiro, gostoso. Eu tô mostrando rápido, assim, porque... Tem até um algodão doce ali, ó. Só pra vocês verem mesmo os detalhes. Ó, algodão doce. O algodão doce, pirulito. Uma graça. Pra ver. Pra ver. Olha esse aqui, gente, que mimo. Ó, é bem fofo, pequenininho, pra fermento. A gente usa bastante fermento. A gente usa, a Evelyn gosta de fazer bolo, como vocês aí sabem. Se Deus quiser, a gente vai gravar bastante receita na nossa casa. Se nós, duas horas, nos permitir isso. Aleluia. Com saúde, né? Compartilhando nossa rotina com vocês. Olha, tem a pizza. Que graça, gente. Muito fofo, o pãozinho. Tudo que usa fermento, né? Olha, agora esse aqui, gente, que é o que guerreiro, né? Arroz e feijão é os guerreiros, né? Da cozinha. Todo brasileiro gosta, olha. E vem a panelinha, viu? O brócolis, que a gente ama pôr no meio do arroz. O microondas pra esquentar o arroz. Muito fofo, né? Ó, o feijão. O cebola tem, ó. Por quê? Porque a gente come arroz com feijão. Muito fofo, muito gracioso. Olha, gente, esse aqui pretinho, que... Olha, é aqui na sala do chá, mas eu acho que esse aqui pode ser vários tipos de chá. Tipo chá camomila, essas coisas, né? Qualquer chá. Mas a gente pode pôr outra coisa também, né, gente? Se não tem o chá. Mas esse aqui é próprio pra chá mate. Só que nós vamos usar pra quê? Não, essa aqui é pra erva mate. Pode tererê e chimarrão. É, daí a gente vai... Tá escrito aqui, ó. É, erva mate. Só que a gente vai usar pra pôr mais o tererê, que a gente não tem costume muito... É a mesma erva, né? É, a mesma... Então, é, essa aqui a gente vai deixar pro tererê. E esse daqui pra erva mate. É. Né? E aí, gente, espero que vocês tenham gostado. Ó, mostram o meu tag. Aí, ó, aqui, gente, esse aqui do chimarrão tem a cunha, né, que fala? A chaleira, é, velha de braço. É linda. E, ó, gelado, que quer dizer que também posso... Ó, o tererê, gente. É, ó. Tererê. É pra tererê também. Então é isso, gente. Esse aqui é um sonho que eu nunca imaginei que eu um dia iria ter, né? Que eu ia comprar uma coisa, assim, tão bonita pra nossa casa. Vocês gostou? Comente aí se vocês gostaram. Tchau, 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 tchau.